Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão de boa, ó Eu tô de boa, mano XJ6 XJ6 não tá de boa demais, né mano? Tá chegando agora, não esquece, já vamos deixar o like no vídeo Vamos bater 50 mil likes nesse vídeo, 50 mil likezinhos E quem ainda não foi inscrito, não esquece, se inscreve no canal Vamos dar aquele rolê de moto louco Aquele motovlog pesado Pesado motovlog Só não tá mais pesado que eu, tá ligado? Porque nós é gorda Gorda, foda E bom galera, eu queria falar com vocês sobre o rolo que andou acontecendo aí, mano do céu É, foi por pouco essa aí, véi Foi por pouco Por isso que ultimamente eu não ando saindo muito Por causa desse negócio de confusão aí Por causa desse negócio de rolo aí Sabe? Mas eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender certo Vocês já estão danando muito Tá danando demais Ah moleque E sabe galera, é... Nessa última semana aí do negócio do Natal E aí, sabe, Natal, teve Natal, né E o dia 25 foi Natal E aí, tipo assim, eu passei o Natal com a minha família e tal Do dia 24 pro dia 18 e tal Com a minha família, toda a minha família E a hora que deu aquele rolê mais tarde assim, sabe Eu fui dar um rolê, eu fui dar aquele rolê monstro, né mano Que todo mundo dá aquele rolê depois do Natal Tipo, passa com a família Aí fica um pouquinho mais tarde, pega e dá um rolê Com os amigos, com os amigos e tal E aí eu peguei e fui fazer isso, né mano Peguei e falei, o quê? Vou dar um rolê, sabe Vou pegar, vou entrar num fluxo aí, não é igual Ó o grau Vou entrar num fluxo e vamos... Vamos se divertir um pouco, né mano Vamos ver quem é que não encontra E aí eu entrei num tal fluxo, mano Só que... é... um cara lá pegou e arrumou confusão comigo, sabe galera É... ele chegou assim e me empurrou E mandou ficar ligeiro Falou tipo assim, que algo de muito ruim ia me acontecer Que era pra mim ficar esperto Fica esperto Porque você tá ferrado E aí tipo, não entendi muito Falei, é mano, mas por quê? Que cacete? Que que eu fiz? Falei, pronto Daí veio um amigo meu, né E já queria me bater boca Falei, não, calma mano Deixa, vamos ver o que que esse cara tem pra falar, né mano Daí o cara pegou e veio falar de um vídeo meu, mano Veio falar que eu peguei a namorada dele num vídeo, tá ligado E... pra ajudar agora Eu não sei nem se é aquele maluco lá do vídeo Lá do... na namorada do rei Porque eu acho que não é não Mas isso aqui é ferro, né mano O cara falou, ó, você pegou a minha mina Ela tem namorado, tá ligado Falei, meu Deus do céu Em vídeo, ele falou Falou que eu gravei Daí agora que fica aquele negócio Falei, mano, como assim produção? Como assim, tá ligado? Talvez, pode ser Lembro que teve Teve a Giovanna, né Do último vídeo E teve uma outra lá Uma moreninha lá Que nós damos beijo, tá ligado? Só que eu não sei se é essa da treta, entendeu? XJ, se acelera, ela não dá o grau Esse é o VXJ-6 E bom O cara chegou, né mano Chegou encrencando no negócio e tal Falando que era pra ficar ligeiro Que... Que vai amanhecer com a boca cheia de formiga Só que o cara não fez nada também Eu tava ali na frente e falei Ah, tio Na frente dele, né E eu falei, ó, já que você... Você mata a dor Você é cabra louca Então vai, então, né mano Faz aí com a sacada Ele pegou e só... Tipo, falou assim Não, que sua hora vai chegar Falei, mano Ah, puta merda Eu sou ansioso Quero que chegue logo Mas aí o cara pegou e não fez mais nada, sabe? Aí ficou aquele negócio assim, mano Aquele ar de treta Aquele negócio assim, bizarro Que nós não sabemos o que nós faz, entendeu? É, meio cabreiro, né mano Vamos ver o viaduto Pelo jeito não tem ninguém Dormindo aqui debaixo hoje E tipo, bizarrão, sabe o negócio, mano Muito bizarro Isso aí que aconteceu Muito bizarro mesmo E eu não esperava por isso É... Meu pai, minha mãe mandou ficar esperto Meus amigos também, tipo Mandou não subestimar, sabe? Porque afinal É um corno bravo, né? Porque o cara tava falando Que a namorada dele tava dando a minha xj Eu não lembro De ter levado ninguém, mano Tá ligado? Essa menina aí do hater aí Já nem tá mais junto O cara, tipo Cagou pra mim No final das histórias Entendeu? Então o negócio da mina do hater Pode ficar tranquilo Que eu acho que não tem nada a ver, mano Eu acho que não tem nada a ver, galera A mina do hater, não Não sei que, mano Deu essa treta, sabe? Olha a xj, tá andando muito Você é doido Olha isso, que bom Você é doido Você estica a xj, a xj tá... Mano do céu Você tá ousadinha, hein, xj Você tá abusadinha, né? Você tá achando que? Tá achando que você pode ficar correndo desse jeito? Sim, você pode Claro que você pode Você acha que você não pode? Minha moto, fi Você quer ver o maior rolo, velho Na balada lá, mano Eu achei que eu falei pronto, mano Sorte que o cara era o maior converseiro, tá ligado? Não fez nada Não quis botar a cara com o gordinho, não Não quis botar as cara com o gordinho Olha, mano, a xj tá louca Eita, pega essa vizinhança aí Vai conhecer o Mike É, maluco, a motoca tá andando E bom, rapaziada A treta Foi essa Treta muito louca aí, né? No bagulho aí Sorte que a gente tá vivo Fé em Deus Que nós tá vivão, tá ligado? A frente da mota tá dando umas ricada Mas acho que eu vou colocar aquele amortecedor de direção aqui, ó É, eu vou fazer um vídeo separado pra isso, né? Mas a Max Race me mandou um amortecedor de suspensão Da cor que combina com a mota aí E a gente vai colocar ele na xj Vai ficar muito top Vai ficar muito top Eu espero que vocês gostem, sabe? E só espero esse tempo melhorar, né, galera? Porque eu tenho que levar a moto lá pra oficina Provavelmente já já vai tá chovendo E vai azedar tudo Vai dar ruim Vai dar muito, muito ruim Vai dar ruim demais E também Queria pedir pra quem quiser Comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Vai lá, ó No primeiro link da descrição Porque no primeiro link da descrição Tá as camisetas e as blusas do canal Então vai lá e garante a sua Garante a sua Que envia pra todo lugar do Brasil E dá pra parcelar E até 10 vezes Eu acho, se não for 12, tá ligado? Eu sei que você paga lá pelo PagSeguro É bem tranquilo Você, tipo, recebe o produto E eu não vou ter recebido dinheiro ainda Vai ser bancada comigo Mas de boa Mas é pra sua segurança Então a compra é 100% segura Então, tipo, se você vai pedir pra sua mãe Pro seu pai comprar Fala, ó Pode comprar tranquilo Pode comprar tranquilo Que não vai dar BO Não vai acontecer nada Não vai perder seu dinheiro Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Vai chegar certinho E segurança na sua casa E a sua camiseta Rápido demais Rapidão ainda Chega Chega muito rápido Eu acho E bom É isso, né, mano Queria agradecer Geral Que tá aí acompanhando Nos vídeos, né, mano Ultimamente o canal Tá bem diferente A pegada Assim E tem hora que vem Uns comentários negativos E tal Mas eu tô lendo tudo Só que Queria que muita gente Soubesse Que essas mudanças, galera Se o canal tá mudando É porque tem que mudar, né Tipo assim Não tem como Ser o mesmo canal Pra sempre Tem gente que critica Ah, que você trolou Seu amigo na ducha E daí, mano Deixa eu trollar o cara Cacete Deixa eu infernizar meus amigos Seu não inferniza o seu Deixa eu, velho Oxi É, mano É foda Porque, tipo Sabe Só os vídeos de moto, galera Chega uma hora Que vocês não assistem tanto E as minhas ideias Não ficam tão mais boas Aí você fica trazendo A atualização de rolo da vida É os inscritos ficam bravos É um rolo É, é difícil agradar Esses loucos da cabeça aí Aí vai parte, né XJ Que dizer aí XJ Vamos ver aqui Que negócio Você tá gravando Câmera Que a câmera Ela é cheia dessas De não querer gravar E a Zé do rolê Tá ligado Mói rolê E bom Vamos nessa Pesado Que um corte de giro Aqui adentro Que a tiazinha ali Ô tiazinha Pô Tiazinha Ó Ele dá um corte ali Mas não Vai matar a tiazinha Do coração Certo Tiazinha Ele vai dar um infarto Tiazinha Vai dar um infarto E bom É isso né galera Não esquece Compra lá a camiseta Vamos deixar o like Do vídeo com força Vamos bater 50 mil likes Nesse vídeo Beleza Haha moleque E bom Vamos encerrando Esse vídeo por aqui Então muito obrigado Todo mundo Que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Tchau 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 Tchau